Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e vamos agora falar com o signo de leão para o mês de junho. Sol, lua ou ascendente em leão são as minhas purpurinas do zodíaco. Bom, mensagem para vocês, mensagem do oráculo Maybe Lenormand, Maybe Lenormand, esse mês aí homenageando Santa Sara Kali, todo o povo cigano. Hoje, dia 25, que eu estou gravando o vídeo de vocês, é o dia de Santa Sara Kali, bailando aí, né? Nosso ritual foi maravilhoso no domingo, quem participou. E vamos ver as energias e mensagens para vocês. Peço que você se inscreva aqui no meu canal e também se inscreva no meu canal Trips da Bruxa, com muito conteúdo mágico ali para vocês. Aqui a gente tem muita previsão, astrologia, e lá nós temos muito conteúdo mágico, tá bom? Tá aqui tudo na descrição do vídeo. Leão, querida espiritualidade, qual a mensagem para o signo de leão? Junho de 2021. Aqui tem para o leão. Energia aí para vocês, nós temos a carta da âncora. Então, a âncora fala de firmeza, tá? De estabilidade, firmeza, bastante força também e ancoramento em vocês, de frequências e energias que com certeza vão tornar vocês aí mais fortes, tá? Acredito que vamos ter também aí no mês de junho muitas coisas sendo resolvidas a nível de trabalho, a nível profissional, na sua carreira ou mesmo de estudos, tá? É um mês que eu vejo vocês aqui buscando essa força, essa estabilidade, principalmente no mental de vocês e focando muito também nos aprendizados, nos estudos. Eu diria que para vocês aí, com essa energia, né? Junho vai ser o mês onde o seu foco maior vai ser realmente questões de trabalho, tá? Qual é a sua dúvida? Eita, lá as dúvidas? Ou melhor, o seu desafio são as dúvidas, né, Leãozinho? O seu desafio são as dúvidas, né? O que eu faço, para onde eu vou, que caminho eu sigo. Caso eu compro uma bicicleta, vou ou não vou, faço ou não faço. Então, assim, é preciso firmeza para poder decidir, né? Vocês vão ter que fazer escolhas aí super importantes. Então, decidam, não fiquem em cima do muro, né? Aí, sabe? Sem saber o que fazer da vida, né? Busque um direcionamento. Pode ser escolhas, decisões, né? E para muitos, sim, está relacionado aqui ao trabalho. Escolhas e decisões, né? Mas, eu sinto, viu, Leão? Que os caminhos vão abrir para vocês, tá? Inclusive, caminhos de trabalho, eles vão abrir. Abrir a sua consciência. A espiritualidade está falando, é necessário que você abra também a sua consciência, né? A nível espiritual, nós temos aqui a carta dos gatos. Os gatos, eles são animais extremamente incríveis, né? Eles são extremamente mágicos, extremamente fortes, extremamente intuitivos. Os gatos, eles falam de limpeza, de transmutação. É como se eles fossem, aí, cristais ambulantes, né? Então, quem tem a benção de conviver com um gato, sabe muito bem como é. Então, como veio na Casa da Espiritualidade, eu acredito que... Aqui fala da limpeza se processando na vida de vocês, tá? Com muita magia, muita força espiritual. E os gatos, eles têm a capacidade de passearem entre as dimensões, né? Uma vez, eu tive uma experiência com o meu gato, Ganesha. Não vou contar aqui porque é grande, mas depois eu faço um vídeo e conto. Porque realmente foi incrível. Então, eles têm essa capacidade, né? De ir e voltar ali, entre outras dimensões. Então, eu acredito que isso também vai acontecer com vocês, tá? A espiritualidade fala, cuidado com pessoas falsas. Cuidado com pessoas bajuladoras, né? Cuidado com aquelas pessoas, nhen, nhen, nhen. Porque os gatos também, eles falam muito, aí, às vezes, de traições. E acredito que algumas coisas estão pegando pra vocês aqui no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ficar o quê? Esperto, né? É difícil pegar um gatinho também, né, gente? Só quando ele deixa. Então, assim, fique esperto. Porque eu sinto que já é um alerta aí pra vocês. Os primeiros dez dias, temos aqui acontecimentos inesperados, surpresas, coisas aí, relâmpago, né? Acontecendo. Muita coisa sendo clarificada, iluminada, discernimento pra vocês. Eu vejo também entrada de dinheiro. Mira que rica! Entrada de dinheiro aqui, ó. Já no começo do mês, já é um mês bom aí que vem. Dinheiro inesperado, né? Chegando, meio do mês, com a carta dos peixes. Fala de, pra muitas pessoas, até mesmo milagres, né? Manifestações incríveis, tá? Sucesso aí pra vocês, financeiro, sucesso no trabalho. Muito poder de conquista. Aqui a gente tem a rainha de ouros e o rei de ouros, né? Formando o casal da terra, os senhores da terra, tá? Acredito que a rainha, ela vem aí abrindo caminhos, tá? Pra vocês. Pra quando o rei chegar, ele chegar já, né? Eu não vejo, assim, a espiritualidade dando. Eu vejo a espiritualidade transbordando a parte financeira na vida de vocês esse mês, viu, leãozinho? E no finalzinho do mês, os últimos dez dias, a cegonha trazendo mais mudanças gostosas, mais surpresas chegando pra vocês. Dessa vez, eu vejo muito aqui em relação ao amor. Quem está solteiro, cuidado! Você pode conhecer uma pessoa e, sabe, tipo assim, conheceu, ficou junto, você corre de ficar grávida, tá? Principalmente nos últimos dez dias. Então, se previna, mas depois não dá peteco. Eu vejo novos amores rápidos chegando aí pra vocês, o clima melhorando. Nos últimos dez dias, a gente melhora o trabalho, melhora a vida financeira. Aliás, finanças pra vocês aqui, o mês todo tá muito legal. Vamos lá, leãozinho, que eu tô gostando. As suas metas e projetos, olha só, a carta do cão. Então, aqui eu vejo a família ajudando muito, você recebendo o apoio de pessoas amigas, tá? E até mesmo aí dos seus guardiões espirituais, né? O seu anjo da guarda, os seus guardiões, os seus mentores, tá? A nível de amor também, eu vejo aqui bastante alegria, bastante satisfação aí pra vocês. Isso, uau! Família, olha aqui tudo, gente. Essa carta aqui, ela se chama Big. Então, ela fala de transbordo mesmo, né? Excesso, alegria, muita felicidade. Eu acredito que vai acontecer também aí alguma coisa inesperada a nível de família, mas que é uma coisa bem legal, tá? É uma notícia, é uma novidade, é um acontecimento. Que você vai celebrar junto com a sua família. É uma notícia muito legal, muito gostosa. Vocês vão gostar. Então, eu vejo muita união, muita festa aí com a família, tá? Muito amor também. E muita fartura, muita prosperidade. Amorzinho, pra quem está solteirinho, nós temos aqui essa carta. Ela chama o duelo, tá? Pra mim aqui, nesse caso, ela está falando de uma parceria, né? Ela está falando aí de um encontro, tá? De tipo, é algo que começa, né? É uma, realmente é uma parceria. E é interessante que eu tô vendo aqui. Pra muitas pessoas, a gente vê aqui relacionamentos que você não estava esperando. E sabe aquelas coisas assim? Você conhece alguém, aí você, poxa, que cara chato. Ou que moça chata, que mulher chata. Que não. De cara, você tem um atrito, mas que aí depois o negócio muda e transforma aí em amor. Transforma aí numa coisa gostosinha. É, tô vendo isso aqui. Amorzinho, pra quem já está em um relacionamento, a carta da torre. Então, trazendo estruturação, muita felicidade. Eu vejo bastante proteção espiritual. Vocês, assim, bem unidos, tá? E acontecimentos felizes também. Família, filhos, ou namorado com namorada. Eu vejo aí uma energia bem gostosa e a coisa crescendo, né? Continuando. Agora, saúde, vamos tomar cuidado, viu, Leonzinho? Porque essa carta aqui, ela fala de algum probleminha de saúde. Pode ser algum probleminha relacionado à gravidez, tá? Então, as pessoas que estiverem grávidas, né? Por favor, tomem cuidado. Pode ser problemas hormonais aí pras mulheres, problemas nos pés, tornozelos, problemas de tireoide também. Ou mesmo, é, torcicolo, algum problema no pescoço, tá? Dê atenção. Aqui pede repouso, cuidado, ok? Finanças, nossa, não tô falando que tá bom. Gente, essa carta aqui também, a carta do porquinho. Eu vou até pegar o livreto. Esse deck, ele tem umas cartas extras, sabe? E essa carta é uma carta esplêndida. Cadê? Opulência, ó. Contentamento, sucesso, ganhos, diversão. Contentamento, sucesso, ganhos, diversão. É o que tem pra vocês aqui a nível financeiro. Ainda bem que eu tenho uma irmã de leão, né? Ela ganhando, eu ganho também, gente. Aqui em casa é assim. Sucesso, a nível de amizades e vida social, a carta dos lírios. Olha, você vai ver, a espiritualidade vai te mostrar uma pessoa falsa, tá? Uma pessoa que você acha que é amigo, mas que é falsa. Então, assim, não precisa você se preocupar. A espiritualidade vai te mostrar. No resto, eu vejo paz, eu vejo tranquilidade, harmonização. Eu vejo muitos passeios aqui em família, né? Aquelas coisas mais aí íntimas, sabe? Não vejo badalação. Até porque nós ainda estamos em uma pandemia e nós temos que ter responsabilidade, né? Uau! E trabalho, ó. Mudança, gente. Evolução. Eu vejo aqui mudança. Realmente, muitos de vocês estavam aí meio que até doentes, sabe? Preocupados, né? Com assuntos relacionados ao trabalho. Então, vem novidades, vem mudança, acontecimento rápido. É como se as novidades chegassem, né? As coisas acelerassem e você sentisse aí a sua vida progredindo, tá, Leãozinho? Vamos ver aqui as três bênçãos das deusas para o seu mês de Junho. As três bênçãos das deusas para Junho de 2021 para o signo de Leão. Faz as três bênçãos para Leãozinho. A bênção para a sua saúde, ó. A bênção para a saúde. Vocês vão receber cura espiritual, fortalecimento na saúde, tá? Uma bênção para ter as palavras certas, né? Para saber responder, para saber conversar na hora certa, o jeito certo, aquilo que é certo. E uma bênção para as tuas amizades. Olha que lindo. Uma bênção para as tuas amizades, tá? Então, as três bênçãos e as mensagens aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Amo muito vocês. Eu tenho Leão na minha casa 10, que é a casa de carreira. Por isso eu adoro, né, gente, falar e tal. Adoro. E é isso. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Ative o sininho. A bruxa tá de cabelo novo, gente, ó. Vou mostrar só um pedacinho. Depois, quando eu terminar amanhã de arrumar, eu faço um vídeo e mostro tudo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.